A audiência pública realizada no centro de eventos do município de Chaxim, no oeste de Santa Catarina, foi para discutir a expansão da rede trifásica na região. A expansão é fundamental para o crescimento da agricultura local. Geralmente, os equipamentos agrícolas consomem grande quantidade de energia e os produtores passam por dificuldades para modernizar a atividade no campo, já que na maioria desses locais, a rede ainda é monofásica ou bifásica. Sem a rede trifásica, a gente tem uma dificuldade em nós ter os equipamentos adequados, ter uma maior abrangência para conseguir um investimento. A gente não consegue, às vezes, nós ficamos meio limitados, porque não conseguimos estar fazendo os investimentos, entende? Para ter mais retorno para nós, agricultor, enfim, toda essa parte. A Celesc, por meio do diretor de distribuição da companhia, participou da audiência e destacou recursos de R$ 4,5 bilhões, que serão investidos pelo governo de Santa Catarina na energia elétrica do estado até 2026. Só que apenas parte desse valor para ampliação da rede trifásica. Em parte, sim. Então, a primeira avaliação foi feita para esses 500 quilômetros de rede trifásica, transformar o monofásico, ou seja, a energia fornecida a um fio, transformar ele para três fios. Ou seja, uma energia mais forte, com mais segurança e mais confiabilidade da entrega da qualidade de energia elétrica para o setor, tanto do agronegócio como industrial e comercial. A audiência ainda teve a participação de sete dos dez deputados que integram a bancada do Oeste, incluindo o presidente do parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, do MDB, autor do pedido para a realização da audiência pública. Para ele, são necessários ainda mais investimentos em energia por parte do estado para ajudar os agricultores. Nosso agricultor hoje não pode ser considerado um simples agricultor. Ele é um empresário rural. E esse empresário faz investimentos significativos na sua propriedade. E esses investimentos, para colocar na prática, ele precisa ter capacidade energética, do contrário, ele não consegue fazer com que o equipamento funcione. Então, o estado, nesse momento, precisa estender a mão, precisa ajudar este agricultor a continuar produzindo. 500 quilômetros, nós vamos atender três municípios, quatro de Santa Catarina, mas a demanda é muito maior. Nós temos o estado vizinho do Paraná, que começou um grande investimento, vai levar trifásico em todos os municípios, para todo o interior deles, e num investimento que ultrapassa a casa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, nós estamos apresentando um projeto de 40. Ali atrás, nós, na Assembleia, fizemos uma emenda e destinamos 60 milhões, que, do dia para a noite, foi gasto pela Celeste, que foram feitas as implementações. Então, o que é que a gente precisa? De um projeto mais arranjado, um projeto mais firme, mais forte, e que realmente resuma o problema para todos os municípios.